Você vai te amar, até mesmo que você não acredita Mesmo se você desistir dele, você vai estar com a mão dizendo assim Eu te amo, eu só vou te ajudar, eu vou te ajudar Não desista dele, eu te amo a ele O que seria de mim, se não fosse o amor de Deus, em minha vida? O que seria de mim, se não fosse o amor de Deus, em minha vida? Eu já tinha no meu caminho, foi repleto Mas eu sempre com a paixão do meu, de mim E ele luta e manda por você Só quem vem pra adorar Adora Não adora, mas adora ser teu coração É bom que a gente tá me comendo É bom que a gente tá me comendo É bom que a gente tá me segurando, meus irmãos Desiste, ele confiou Não desista Não desista Não desista Não desista Não desista Mas foi agora que a guerra tem estado travada na dormida Mas só que Jesus nunca vai desistir, ele é digno Não, mas confia nele Ele vai te dar roça pra você aqui O que seria de mim, se não fosse o amor de Deus, em minha vida? Jesus, e quando te esqueceu? Não, não, meu nome é senhor Tô nem sentindo um banquete demais Deus, que eu não lembro Não dá um bilhão De um bilhão Eu assim, tipo que eu também Tinha ajeitada Essa noite pra dizer Mas eu sempre comendo Ele que a gente tá bonitinho Ele é digno Ele vai te dar roqueuscum Ele vai te dar roquenehitada na tua casa Depois dá um bar Meu danno Tem que poder ser Ele mora, chora coração Jesus disse a sua vida Ele é o meu prazer Esqueça o corrente de Jesus Ele morreu, não desista Jesus vai voltar